Fala galera aqui do canal, muito carinhos, hoje eu sou trazer mais um vídeo aqui do canal e hoje nós vamos jogar Street Fighter VSTC É isso aí gente, esse jogo que já apareceu várias vezes aí no canal, eu vou deixar aí na descrição do vídeo uns links desse jogo e é isso, só bora Vou pegar aqui o Jin, como nos velhos tempos, né? Você vai de que Kevin? O Kevin vai de LOL, o Kevin tá aqui, quando começar tudo nós vamos Só bora galera, vamos lá, eu tô de Jin e o Kevin tá de LOL, vamos matar os caras aí, vai Eita, meu Deus Esse cara aí mano, acaba com ele Olha, eu tô quebrando o braço do Guilherme agora Eita, isso aqui é muito legal mano Eita, isso aquicierão Secação Veja agora, vamos ao passo a passo, temos aqui na hora Você vai fazer isso? É isso aí, mano Eita, isso aí Eita, é só isso aí Eita, isso aí Eita, deixa eu ver, né? Eita, deixa eu ver Música 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 Meu Deus Quer ver o braço ai? Música Caramba Tô tipo uma jogada combinada Música 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 Que a pelação E Música 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 Eu vou jogar os caras pra nós Meu Deus Ixi, eu não devia ter desolido A minha coisa cuspindo em nós Olha isso Nossa, eu não sei o que não é mais sair Nossa, olha que bonito cara Ah, só que eu errei tudo Aí sim mano, aí sim E aí gente, chegam aqui de novo Joga embaixo aí galera Eita porra Mas a segurança não é eu mesmo Mas eu peço Amma, 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 amma Olha, mano, o akuma fica só pulando Só pernado na cara Vai, mano, tá quase Quase, mano Fica aí Tá, pega Difícil de ter filho Nossa Uma barra muito tranquila Meu Deus Só a rodou O meu rodou que não chega lá Vai matando sim Não, não, não Não dá Não dá Não dá Vou tentar fazer o speedbird aqui Vou tentar fazer o speedbird aqui Tomar meu pereca Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus É isso ai gente Se você gostou do vídeo Deixa o seu like ai Comente ai se você gostou Comente ai se você quer mais desse jogo E é isso ai gente Até o próximo vídeo Se cuidem ai Fala uma coisa né Tchau 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 Tchau